Pessoal, vocês sabem que folha é essa aqui? E isso aqui, ó. Hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho do café, os seus benefícios e os seus malefícios. Eu sou o Rafael Costa, professor de terapias integrativas, professor de homeopatia, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a insônia e o uso do café. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o uso do café e a homeopatia. A gente sabe, gente, que o café é uma bebida que tem um princípio ativo, que é a cafeína. E a cafeína é um grande estimulante do sistema nervoso central. Então, é importante a gente fazer o uso dessa bebida, que é muito saborosa realmente, que tem um valor cultural muito grande para nós, mas fazer o uso dessa bebida moderadamente. E também se perguntar se eu sou uma pessoa indicada para fazer uso do café, às vezes, como eu faço em excesso. Porque o café, em determinadas circunstâncias, em determinadas pessoas, ele pode fazer muito bem para pessoas que tenham o funcionamento do sistema nervoso mais baixo, um pouco menos de atividade, uma pessoa mais lenta, mais parada. Muitas vezes o café vai fazer um bem danado. A pessoa vai tomar, vai dar aquele up, vai conseguir fazer várias coisas que geralmente não consegue fazer com o auxílio do café. Para outras pessoas que já têm o funcionamento do sistema nervoso mais ativo, são pessoas mais agitadas, mais ansiosas, que têm a mente mais ativa, mais atarefada, muitas vezes o café em excesso vai fazer um grande mal. Porque essa pessoa já tem uma ativação grande do sistema nervoso e a cafeína vai estimular ainda mais, podendo levar essa pessoa a ter insônia, a ter tachocardia, a ter grande agitação, grande ansiedade. Então é preciso a gente saber moderar. Na homeopatia, a cafeína, ela por ser um principativo muito forte, ela não é recomendada o seu uso juntamente com os homeopáticos. Isso é uma regra que veio do tempo do Hahnemann. Porém, é preciso a gente contextualizar que Hahnemann estava na Alemanha, no século XIX, numa condição cultural totalmente diferente da nossa aqui no Brasil. Então a gente faz, indica sim, que a pessoa possa fazer uso do café mesmo tomando homeopático, porém com intervalos de tempo e sendo tomado moderadamente. E uma dica que eu vou dar para quem tem algum problema com o café ou que tenha problema com a insônia que o café provoca, tá gente? O café também é uma das substâncias da natureza que é utilizado na homeopatia para se fazer remédio. Então nós temos o cófia cruda, que é o remédio feito a partir do café na homeopatia e que vai tratar especificamente pessoas que sofrem de insônia, insônias severas. Geralmente a pessoa de cófia cruda tem a sensibilidade muito aflorada de todos os sentidos. Barulho muito forte incomoda muito essa pessoa, luz muito forte incomoda muito essa pessoa, cheiro muito forte incomoda muito essa pessoa. E o cófia cruda na homeopatia vai ser aí um ótimo remédio, um ótimo recurso para auxiliar essa pessoa no sono, na concentração, no equilíbrio dessas sensibilidades que ela possa ter. Então fica aí essa dica para você, cófia cruda, o grande remédio da insônia, o grande remédio das grandes sensibilidades. Então se você conhece alguém que sofre de insônia ou que tenha essas características, compartilhe, indica que vai fazer muito bem, tá bom? Continue nos seguindo aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, YouTube, que a gente ainda vai conversar bastante sobre diversas outras substâncias que a natureza nos oferece e que podem ser usadas a nosso favor, em benefício da nossa saúde. Gratidão! E aí E aí